Vamos falar então da festa de Halloween da Universal, que é uma das festas de Halloween mais famosas dos Estados Unidos. Eles ganham prêmios atrás de prêmios, ano após ano, de ir como o melhor Halloween dos Estados Unidos. É uma festa completamente diferente da festa da Disney. Enquanto a festa de Halloween da Disney é mais voltada para a família, crianças podem ir, não tem nada de susto, nem nada. A festa do Halloween da Universal, não. O foco são nos adultos e adolescentes e maiores, né? Porque é para se assustar mesmo, tá? Então a festa de Halloween da Universal acontece no Universal Studios. São datas selecionadas, então também são datas específicas. Ela começa em agosto, ela vai das 18 horas, então começa às 6 da tarde até meia-noite ou uma da manhã. Começa entre 6 e 6 e meia, tá? Então ela vai até meia-noite ou uma da manhã, dependendo da data. Também ela precisa de um ingresso à parte, tá? E aí quando você compra aqui no Brasil, agora você tem um ingresso, você pode escolher um ingresso em que você ganha duas noites de festa, ao invés de só uma. Então você acaba ganhando uma segunda noite. Ou então um ingresso que te dá acesso ilimitado a todas as festas de Halloween da Universal. E eu já vou explicar por que que isso é importante, tá? Nos sábados a festa fica super lotada, então não é recomendado ir na festa de Halloween da Universal no sábado. Se puder deixar para outro dia, melhor. E ela é recomendada para maiores de 13 anos, porque ela é realmente muito forte, muito intensa. O foco é te dar susto mesmo, cheio de monstro andando pelo parque. E assim, já muita gente me faz essa pergunta. Se é proibido para menor de 13 anos? Não é proibido, tá? Qualquer um, se você quiser entrar lá com uma criança, você vai entrar, ninguém vai proibir a entrada. Mas ela não é recomendada porque realmente é muito forte. Ninguém vai pegar leve porque tem uma criança dentro do parque. E se por acaso você quiser ir embora porque a criança ficou com medo e tal, a Universal não devolve dinheiro nem nada. Por isso que eles falam. É recomendado para maiores de 13 anos. Já teve gente que foi com menores de 13, tudo bem. Eu lembro no ano passado uma cliente minha queria levar o irmão que tinha 11 anos e queria muito ir. Eu expliquei, falei, olha, bem intenso, tudo bem. Você está sabendo, você está ciente. Ela falou, não, eu estou ciente, meu irmão gosta dessas coisas, ele sabe, eu acho que ele vai aguentar. Então tudo bem, pode ir, a Universal não vai barrar não, tá? Mas é recomendado para maiores porque é forte mesmo, tá gente? Eu não gosto de levar susto, tá? Então assim, para quem gosta de filme de terror, essas coisas, vai amar o Halloween da Universal. Porque é muito perfeito, muito, muito perfeito. Como é que ele é? Ele tem, o que que tem lá, né? Também, ele tem atrações com pouca fila também, tem atrações funcionando e elas ficam realmente com pouquíssima fila. Porque quem vai para o Halloween da Universal não quer ir nas atrações, tá? Atrações é a última prioridade. Então elas ficam com pouquíssima fila. Também não são todas as atrações que abrem, mas as principais, é do Harry Potter, abre, a Montanha Russa, o Rock, abre, a da Múmia, abre. Enfim, algumas atrações, assim, principais abrem. O principal destaque da festa de Halloween da Universal são as casas mal-assombradas, que são tipo uns labirintos. Cada um com um tema, então são dez casas. A Universal vai mudando de ano pra ano, às vezes eles aumentam o número de casas e tudo mais. Mas pra esse ano são dez casas, cada uma com um tema diferente. E essas casas são tipo labirintos, assim. Então é tudo escuro e você vai passando e aí vem monstro em cima de você. É terrível. Quando eu fui, eu lembro a última vez que eu fui no Halloween da Universal, tava eu, o Doug, meu marido, que era meu namorado na época, e um outro amigo nosso. E aí, tipo assim, imagina. Aí passavam eles, não acontecia nada, né? Aí eu passava, assim, atrás morrendo de medo, os monstros vinham todos em cima de mim. Eu acho que eles viam que eu tava com mais medo e vinham justamente me assustar. Mas enfim, pra quem gosta desse tipo de coisa, é super legal, é muito perfeito. Além das casas mal-assombradas, tem o que eles chamam de scare zones, que são áreas ao ar livre, que são decoradas. Tipo assim, scare zones, na tradução literal, seriam áreas de susto ou áreas de medo, enfim. Em que os monstros ficam lá andando também te assustando. Um detalhe bem importante, tá? Os monstros, eles nunca vão encostar em você, tá? Eles não encostam, isso é a política lá da Universal. Só que eles chegam muito perto. Então dá muito medo mesmo. Eu me assusto com tudo, gente. Eu acredito nas coisas. Eu vou na Disney, eu acredito que a Cinderela é a Cinderela. Então eu vou na Universal e eu acredito que o monstro é o monstro e vai me pegar. Então eu fico com medo. Nesse ponto aí, a minha idade mental é oito anos de idade. Eu morro de medo. Então, enfim, eu acredito em tudo, tá? Então pra mim é perfeito, assim. É muito perfeito, é muito bem decorado. Então tem essas zonas abertas dentro do parque também, com temáticas diferentes. Cada uma é de um jeito, uma... Cada ano muda também, né? Mas tem umas que às vezes parece um cemitério abandonado. Outra parece uma plantação de abóbora meio esquisita. Então a Universal tem um trabalho, assim, de decoração fantástico. O Halloween da Universal fica lotado, 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 tá? Como eu falei, ele ganha muitos prêmios de melhor Halloween dos Estados Unidos. Tem gente que compra esse passe de várias noites de Halloween e vai em todas, tá? Os americanos são aficionados com esse Halloween da Universal. O pessoal que mora lá em Orlando vai em várias noites diferentes. Então fica muito cheio mesmo, tá? Eu vou dar dica aqui pra vocês de como fazer o máximo possível num dia de Halloween, pra vocês aproveitarem ao máximo. Tem um Express Pass específico pro Halloween. Custa uns 150 dólares por pessoa, não é barato. E ele te garante mais ou menos metade do tempo de fila. Então ele não garante que você vai entrar totalmente sem fila na casa mal-assombrada. Ele garante pelo menos metade da fila. Então se a casa estiver com duas horas de fila, você pode ser aqui mesmo. Com o Express Pass você ainda espere uma hora, tá? Tem um show ao vivo. E diferente da festa da Disney, não pode ir fantasiado, não pode ir com nenhum tipo de fantasia. Então algumas dicas pro Halloween da Universal, tá? O Halloween da Universal normalmente acontece de quarta a domingo, tá? Só não tem em segunda e terça. Depende do mês, mas a sugestão é ir numa quarta, numa quinta ou num domingo. De preferência quarta ou quinta, tá? Sexta e sábado é muito cheio. Sábado então fica lotado. Inclusive, esse ingresso aqui que te dá duas noites de Halloween, ele não é válido aos sábados, tá? Justamente porque o sábado é alta temporada e você nem quer ir no sábado mesmo. Então se por acaso você comprar esse ingresso de dois dias, ele não é válido ao sábado. Se você comprou de todos os dias, ele é válido todos os dias, vale sábado também, mas eu não recomendo ir no sábado, tá? E nem na sexta-feira. Quarta e quinta seria o melhor, tá? Outra dica, vai mais de uma noite, já que o seu ingresso vai te permitir isso. Se você tiver tempo lá em Orlando, vai mais de uma noite, porque você vai querer ir, não vai dar pra ver tudo numa noite só. Então é legal ir mais de uma, tá? Se possível, já esteja no parque antes da festa de Halloween e eu vou explicar isso daqui a pouco com o mapa, tá? Se por acaso você tem um ingresso de três dias da Universal ou o ingresso aquele de 14 dias da Universal, que é aquele ilimitado, entra no parque antes do... entra no parque com o seu ingresso normal, tipo umas quatro horas da tarde, pra você já estar lá no parque quando o Halloween começar. Como é que funciona, tá? Quando dá umas cinco horas da tarde, quem já tá lá no parque, que tem o ingresso pro Halloween, é direcionado pra uma área específica, que é perto de um restaurante ali. Quem não tem ingresso do Halloween tem que ir embora, cinco horas da tarde. Quem tem o ingresso do Halloween, às cinco horas fica numa área ali onde tem um restaurante, então você pode comer, fazer um lanche, fica todo mundo ali. E aí, por volta das cinco e meia, cinco e quarenta e cinco, assim, esse pessoal é liberado pra ir. Duas casas são abertas antes pra esse pessoal que já tava no parque. E quem só tem o ingresso do Halloween e não tava no parque, só vai conseguir entrar no parque por volta das seis e quinze, seis e meia. Então tem uma vantagem aí de você já estar dentro do parque. Vale a pena fazer o parque da Universal junto com o Halloween? Depende, tá? Eu acho cansativo, porque como as atrações, pra quem não vai pro Halloween, vão fechar às cinco da tarde, né? Claro, se você tem o ingresso do Halloween, algumas atrações continuam abertas, mas na festa de Halloween, a atração não é o foco. A gente esquece as atrações. Então, considerando que você só teria até às cinco da tarde pra fazer as atrações na Universal, o ideal seria chegar cedo lá na Universal, e aí você vai chegar, sei lá, oito, oito e meia da manhã, e ficar até a meia-noite, uma da manhã. Pode ser que você tenha pique pra isso, ok, e aí, ótimo, mas vai ser cansativo. Então, o ideal seria você ter o ingresso de três dias de parque, pelo menos, pra você ir um dia no Island, um dia na Universal, e um terceiro dia, aí, entrando mais cedo pra ficar pro Halloween. Entrando, tipo, por volta das três, quatro da tarde pra ficar pro Halloween. Ou então, se você quiser ir no Volcano Bay, também, na sua viagem, você compra esse ingresso de 14 dias, que é o Explorer Ticket, ele te dá 14 dias ilimitado, aí você vai um dia no Volcano, um dia no Island, um dia na Universal, e no dia do Halloween, você chega mais cedo, entrando com esse ingresso, e fica pro Halloween, você usa essa estratégia que eu falei, tá bom? Se você não tem o ingresso pra chegar mais cedo, pra estar dentro do parque, né, tipo assim, você não quer gastar um dia de parque no dia do Halloween. Então, o ideal é você chegar lá na catraca, no máximo, umas 4h45, 5h da tarde, você vai ficar ali esperando uma hora, até a catraca ser liberada pra você, uma hora, uma hora e 15, mas vai fazer diferença pra você conseguir ir com pouca fila nas casas mais famosas. Então, assim, se você conseguiu entrar antes, né, se você tinha o ingresso pra entrar antes, o ideal é você começar com as duas casas mais famosas, que esse ano acho que são Stranger Things e Caça Fantasmas, ou então deixá-las pro final, tá? E aí primeiro você foca nas casas e depois nas zonas de medo. Vamos ver o mapa pra vocês terem uma ideia. Esse é o mapa do ano passado, tá? Então, aqui, ó, vocês podem ver que essas letrinhas aqui em vermelho é onde estão localizadas as casas mal-assombradas, tá? O labirinto e tal. Essas atrações aqui nessa cor aqui dourado, sei lá que cor que é essa, essa cor de burro quando foge aqui, são as atrações que vão estar funcionando. Então, é a Rocket, é o Transformers, a Múmia, o Velozes e Furiosos, o Harry Potter e o Homens de Preto. São só essas atrações que vão estar funcionando. E essa parte aqui em roxo, tá vendo essas áreas aqui em roxo, são as Scare Zones que eu falei pra vocês, que são aquelas zonas ao ar livre decoradas em que os monstros ficam passeando por ali. E aqui, nesse azul, é onde acontece o show, tá? Esse show não é uma prioridade super principal, não, mas se você tiver tempo pra ir, é legal. E agora, gente, pra quem vai na festa de Halloween da Universal, prepara o print, porque isso aqui você não vai achar em nenhum lugar, isso que eu vou te mostrar, que é o roteiro do Halloween pra você pegar menos fila, tá? E aí tem dois tipos de roteiro. O roteiro pra quem já tá dentro do parque, que é aquela estratégia que eu falei, que você pode gastar um dia de ingresso pra entrar um pouco mais cedo e já estar dentro do parque quando o Halloween da Universal começar. Essa é a ordem que você vai fazer, então prepara aí, já tira print, que eu vou explicar essa ordem aqui pra vocês guardarem, tá? Então, como você já vai estar dentro do parque, você vai estar confinado mais ou menos nessa área aqui, tá? Aqui do lado do Transformers, mais ou menos. Vai estar todo mundo nesse lugar, e aí lá por volta das 5h30, eles vão liberar essa galera que já tava dentro do parque pra ver duas casas que eles vão dizer quais são. Normalmente, se for igual o ano passado, são duas casas bem conhecidas. Então, no ano passado, estreou a casa do Stranger Things, e fez muito sucesso, muito sucesso mesmo. Esse ano, a casa do Stranger Things voltou. Então, assim, o ideal é aproveitar que a casa tá aberta só pra quem tava lá dentro do parque, que é pouca gente já começar com ela, e depois fazer a segunda casa, que é a Universal liberar. Pode ser que seja caça-fantasmas, enfim, a gente não sabe qual vai ser. Mas a segunda casa que estiver liberada, você já faz logo depois de Stranger Things. Então, depois que você fez essas duas casas liberadas antes, você vai lá pro fundo do parque. Não lá pro fundo, pra aqui, ó. Essas casas aqui são ali perto da atração do ET. Essa área aqui é meio escondida. Então, a galera vai entrar e vai ficar por aqui. E um detalhe bem importante, tá, gente? Essas scare zones dá vontade de parar e ficar por ali. Mas lembra que você vai fazer as casas primeiro, porque as casas são o principal. Então, por mais que você queira parar e ficar olhando, apreciando, não, vai direto aqui pra essa área aqui do ET, que ela é bem escondidinha. No começo da festa vai ter pouca gente aqui. Até a galera se achar por aqui, você vai conseguir pegar ela com menos fila. Depois você vai lá pro fundo do parque, faz as atrações aqui do fundo do parque. Depois você volta e aí vem pras scare zones e pras casas que faltaram, tá? Então, pra quem já tava lá no parque, é possível que você consiga fazer quase tudo num dia só, tá? Sem, esquecendo atrações. Tô falando só das casas, tá? Porque as casas realmente ficam muito cheias. Elas ficam com fila de uma hora, uma hora e meia, duas horas ou até mais, dependendo da época do ano que você for, tá? Outubro é bem mais cheio, por exemplo. Sábados, né? Como eu falei. Agora, pra quem não vai tá no parque quando o Halloween começar, quem vai entrar realmente só com o ingresso do Halloween, prepara o print aí, que é o próximo slide, tá? Quem chegou mais tarde, não vai conseguir fazer tudo, tá bom? Então, eu sugiro você fazer duas noites de Halloween realmente, tá? Então, o que eu sugiro? Você chegar e já vir pras casas daqui, tá? Pras escondidinhas aqui que ficam perto do ET, tá? Então, você faz essas duas casas, depois você volta aqui, depois você vai aqui pro fundo, faz as outras três casas que tem aqui. E aí, depois, provavelmente já vai tá mais no final da noite, você vem pro Stranger Things. Claro, se essa é uma prioridade sua, você deixa pro final da noite, tá? Aí você entra na fila aqui do Stranger Things. Provavelmente você vai conseguir fazer umas cinco, seis casas só, tá? Se tudo der certo, se você tiver numa época mais vazia, em agosto, numa quarta-feira, talvez você consiga fazer mais coisa. E aí, ótimo, melhor ainda. Mas, eu tô considerando aqui que talvez você só consiga fazer isso, tá bom? Por isso que eu tô indicando duas noites, e aí você faz o resto na outra noite. Faz as outras casas que faltaram, as scare zones, o show, faz alguma atração, enfim. Ah, mas eu só tenho uma noite, e eu vou chegar, né? Eu só posso chegar lá, eu não posso gastar um ingresso de parque pra já tá lá antes, e eu só tenho uma noite de Halloween. Bom, então é aquilo, é aquela velha palavrinha. Você vai ter que priorizar, escolher as casas que você mais quer ver. Se possível, já começa por aqui e por aqui. E lembrando que a casa principal do Stranger Things e dos caça-fantasmas provavelmente vão estar muito cheias. Então, se você quer ver as duas, você tem que calcular bem aí o tempo de fila delas pra você entrar no final da noite, mas não tão no final da noite assim pra você conseguir ver as duas. Quais que são os temas do Halloween da Universal de 2019, né? Stranger Things tá voltando. A história aqui que você vai, ela é baseada na segunda e na terceira temporada, a casa desse ano. A casa do ano passado era baseada na primeira temporada. Então, você vai passar por várias locações, pelo shopping, a caminho do xerife. Aqui tem algumas fotos do ano passado. Então, essa foto é clássica, né? Enfim, a Universal sabe o que faz, né? Nessa parte de decoração pra cinema, eles são bons nisso. Então, realmente fica igualzinho. Olha que legal. E aí você vai, é realmente um labirinto mesmo. A do Ghostbusters, a dos caça-fantasmas, que todas as outras casas aqui são novidades pra esse ano, tá? A Stranger Things é a única que tá retornando em 2019. São dez casas, normalmente. Então, a dos caça-fantasmas, você vai ser transportado pras ruas de Nova York no momento que a fenda entre os mundos se rompe. Então, você vai ficar cara a cara com o Slimmer, enfim. Eu acho que essa casa vai fazer muito sucesso, porque, pô, é um clássico, né? E o pessoal que vai, né? A faixa de idade da galera que vai pro Halloween da Universal é a galera que assistiu os caça-fantasmas, enfim. Deve ter muita gente fã do filme. Então, eu acho que essa casa vai ficar bem cheia. Vai ser bem popular essa casa aqui. Essa foi a imagem de divulgação que a Universal lançou. O Halloween... A outra casa que eles anunciaram é a do Yeti. Então, a história aqui é que os caçadores e lenhadores estão buscando abrigo pra fugir das temperaturas geladas lá do Ártico. E aí, você vai achar umas cavernas. E nesse labirinto de cavernas, você vai começar a ouvir gritos. Enfim, olha aqui o Yeti. Provavelmente é o Yeti tentando correr atrás de você. Então, essa é mais uma casa aqui que foi anunciada. Outra é a Universal Monsters. Eu achei muito legal porque são monstros clássicos. A temática dela são monstros clássicos. Então, vai ter o Drácula, o Lobisomem, o Frankenstein, a Múmia. Então, eu achei interessante essa Universal Monsters aqui. Olha a caracterização que eles fazem, gente. É muito bom. Por isso que dá muito medo. Você chega, você tá andando na rua e aí tem um monstro do seu lado com essa caracterização, assim, perfeita, sabe? Dá muito medo. Olha aqui. Olha como a Universal é muito boa nisso. Por isso que eles ganham o prêmio de melhor Halloween dos Estados Unidos, né? Outra casa aqui, outro tema. É a Depth of Fear. Que esse eu fiquei com muito medo quando eu li a história porque é meio que debaixo d'água a história disso aqui. Então, você tá numa instalação de mineração submarina e aí tem um monte de monstros pegajosos que infectaram os mineradores. E aí os mineradores, eles viram meio que zumbi, começam a ficar doidões. E aí você tá junto com esses mineradores infectados pelos monstros num lugar meio debaixo d'água. Olha o terror dessa coisa. Olha a imagem de divulgação que a Universal fez. Uma pessoa que, tipo assim, num submarino debaixo d'água, eu já tô com medo só de falar disso. Imagina estando lá nessa casa, né? A outra casa que foi anunciada foi essa aqui, Nightingales Blood Pit. Esses Nightingales seriam criaturas que se alimentam dos mortos, né? Que são uma raça macabra, que habitam o planeta desde sempre. E você vai ter que lutar pra sobreviver ao lado dos gladiadores enquanto os Nightingales estão tentando... Resumindo, os bichos vão tentar correr atrás de você pra comer seu braço, comer seu sangue, enfim. Olha isso, né? É pra quem gosta mesmo dessas coisas, viu? E essa Killer Clowns from Outer Space, porque vamos combinar, né, gente? Se tem uma coisa que é agorenta e dá medo, é o quê? Palhaço. Não ter palhaço é uma coisa que dá medo mesmo, é clássico, um palhaço assassino, enfim. Olha aqui a imagem que a Universal divulgou. Então, essas são as casas que foram anunciadas até agora. Pelo início, vocês já viram o nível aqui do tipo de coisa que a Universal faz, né? E aí as datas aqui de Halloween da Universal desse ano, né? Mesma coisa, os ingressos se esgotam, então quem quiser comprar o ingresso da Universal, do Halloween da Universal, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse link aqui também chega lá, pra quem quiser digitar. E basicamente é de quarta a domingo, tá? O Halloween da Universal, normalmente. Mas enfim, são essas datas aqui. Não precisa marcar a data certa, mas lembrando que aquele ingresso que vale pra duas noites, ele não é válido aos sábados. Você pode escolher duas noites aleatórias, mas não pode ser sábado. E o outro ingresso que é válido pra todas as noites, é ilimitado. Você pode ir quantas vezes quiser em todas as festas de Halloween da Universal, todas essas datas aqui, tá? Então, tem essas duas opções. Pra quem tem tempo lá em Orlando, vale a pena comprar esse ingresso aí de muitas noites. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto